Tem duas coisas que a gente precisa deixar claro nessa nossa conversa, até para quem está nos ouvindo entender. O trans, independente, leva o nome de trans, ele continua sendo ser humano, ele é humano. O negro deixa de ser ser humano e vira raça negra. Isto tem uma conotação pejorativa violenta. Porque quando fala que eu sou raça negra, já sou intitulado raça inferior. Quando eu sou tratado como ser humano, que é a minha briga, que é a minha fala, que é a minha discussão, eu sou ser humano. A minha etnia é preta, mas eu sou ser humano. Quando isso globalizar, quando isso virar realmente o conteúdo da discussão, que eu sou ser humano, a minha etnia é preta, vai mudar. Porque qualquer outro branco, qualquer outro branco é da raça humana. E eu não. Essa diferença é uma diferença gigantesca dentro do contexto histórico, cultural no Brasil e parte do mundo. Porque trata o negro como raça inferior, raça negra. Raça negra escrava, raça negra abjeta, raça negra que rouba. Então, quando a gente muda isso, é o que a gente faz, é o que a gente prega, começa a mudar. O meu discurso é que eu não fui escravo, nunca. Eu fui escravizado pelo conhecimento que o continente africano trouxe para o mundo. Começa a mudar. A leitura começa a ser outra, vem um outro olhar.